O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial, só que esse aqui é para vender os jogos das raspadinhas do rio, tem o explosão, bum, é prêmio para todo lado, tem o triple set que é para arrebentar a boca do balão, você ganha 70 milhões e o caro coroa, que como o nome já diz, tem caras e coroas, raspou aqui, achou 4 caras ganhou, achou 4 coroas ganhou também, o prêmio a senhora vem aqui, tem prêmio de montão, tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, para tudo que é gosto, tem para a senhora, para o marido da senhora, para o seu filho, só não tem para o seu primo que mora lá em Piracicaba, é que todos os prêmios, a raspadinha do rio da Loterge, só saem aqui no rio, e assim, quem sabe o seu primo, não vem lhe fazer uma visitinha. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial, se fodeu, que não é esse, é esse aqui, para vender os jogos da raspadinha do cu, que tem exclusão, ou ter peito para todo lado, tem um tiro por 7, que é para arrebentar a boca da buceta, você ganha 70 milhões, é, e o caralho e coroa, como o nome já diz, tem cara e coroa, é, raspou a buceta aqui, e achou 4 caralho, o senhor ganhou, é, e se achar que 4, e ganhou também, tudo na bunda, tudo, o prêmio, a senhora vem aqui, é só abrir a calça e te deixar meu pau duro, tem prêmio de montão, é, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha na, tem tudo que é raspadinha, para a senhora, o viado do seu marido, e para o puto do seu filho, e quem não tem para aquele filho da puta, que está lá em Piracicaba, tá, é, e todos os cremos daqui da raspadinha do rio, ó, só é o caralho que sai, e assim, quem sabe que seu primo não vier ainda dar uma chupadinha na sua, boa noite. O garotinho chegou em casa, o garotinho chegou em casa, pegou a mãe dele, botou dentro do armário e fechou. O que que ele fez? Botou dentro do armário e fechou. O quem? O garotinho. Colocou quem ainda dentro do armário? Pegou a mãe dele. A mãe dele dentro do armário? Porra. Meia hora, depois ele falou lá, tirou a mãe dele, a mãe dele esquece, meu irmão, está maluco, diabo, quer me matar? Disse, não, mãe, eu salvei a senhora. Não, salvou como, menino? Então você me pega, me põe no armário, me fecha, diz que me salvou. Eu salvei a senhora, mamãe. Mas salvou como, menino? Na hora que vieram dois portugueses empurrando o piano e eu perguntei, vou enfiar esse piano aonde? Salvei a senhora, mãe. Dizem que, todo japonês, né? Dizem. O salário. A Pepe lhe daram o saquinho japonês de Vinícius, né? É que está sempre ao lado do toquinho, né? Mas aí, ó. Aí, a bichinha entrou no banheiro, me quitou. Ele tinha um japonês olhando, mas... Não é possível. Não é possível. Deve ser visão de ótica. Visão de ótica. da bichinha. Se eu me disseram que os japoneses assim, como eu... Convidou os japoneses e morreu. Quanto a bichinha foi no banheiro? Os japoneses tinham uma roupa toda. Quando a bichinha voltou, de fato, ele disse, que que é isso, tó? Mas o que que é isso? Tó. Como é que lá no banheiro era assim, aqui e assim, de japoneses? Não assim. Eu boto o bambu pra não mijar o sapato, sabe? Um viajando de frente pro outro, no trem. Aqui tem uma moça com um garotinho. Na frente dele, um cidadão fumando charutão. É... O vagão já tá todo em fumação dela, disse, por favor, o senhor não leva mal. Será que o senhor podia jogar seu charuto fora? Não é por minha causa, entendeu? É por causa dele, então. Tá bom. O cidadão abriu a janela, jogou charuto fora. A viagem correu. Um dado momento ele olhou e falou, a senhora não leva mal. A senhora quer fechar um pouquinho a peça. Não é por minha causa, entendeu? É por causa dele, como é que eu... As cara em bota da cidadania! Caralho, gente! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto